Muda essa porra, Fela! Confio em você, brother! Tá todo mundo desacreditando de você, mano! Seu professor! É sua mãe, mano! Olha pra você e se contenta! Pô, meu filho é um bosta, um... Cara que só acorda, dorme e corme, mano! Só isso! Come, dorme, bate punheta! Só isso! Sua mãe se conforma com isso, pai! Sua família se conforma com isso! Seus amigos se conformam com isso! E você? Tá se conformando com isso, mano! Você tá se conformando com isso, cara! Você tá aceitando isso! Você tá aceitando o seu merda! Você tá aceitando o seu merda! A partir do momento que você não aceitar mais isso sua vida vai mudar! Eu espero que seja agora! Confie! Mude! Cresça e apareça, Fela! Tamo junto! Não sei o que você quer da sua vida! Mas só depende de você! Essa palavra é antiga, né? Essa frase é antiga! Acho que desde os primórdios, né, mano? Acho que desde os espartanos com Grécia a guerra toda, mano! Só depende de você pra vencer a guerra! Só depende de você pra vencer o inimigo! É a vida! 2019! A vida é como um campo de batalha! Onde o seu concorrente é você mesmo! Todos os dias você tem que brigar com você mesmo! Todos os dias, velho! Você tem que lidar com você! Você tem que lidar contra contra você! Contra seu instinto! Chama, filho! É a guerra diária! Contra você! Contra seu instinto! Contra a natureza! Contra a concorrência! Enquanto você tá aqui vendo esse vídeo de motivação tem gente que já realizou sonhos tem gente que já tá formado tá na terceira faculdade já fala três línguas e você ainda tá precisando de motivação ou você às vezes nem acredita na motivação, sabe? Você nem bota fé no que você pode acontecer, sabe? Muitas vezes eu falo, falo e você não entende sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não quer você não tá no foco me recordo muito bem quando o meu professor de português falou pra mim Toguro, estuda, Toguro estuda pra você ser alguém na vida, Toguro você tá na escola aqui só pra estudar, menino não tem mais nada pra fazer só estudar e você ainda não consegue fazer isso, só isso é só estudar, moleque é só estudar e o professor na minha mente tava falando em sei lá, mandarim aramaico as palavras deles não se encaixavam na minha mente por quê? porque eu não queria não servia pra mim aquelas palavras eu só queria zoar só queria ir pra escola pra bater figurinha pra falar falar merda falar besteira e não servia pra mim as palavras então o professor tava falando em grego pra mim como eu muitas vezes em 5 anos de canal falo grego com você falo de motivação você fala pô Toguro é repetitivo mas você tá achando que eu tô falando grego chinês mandarim porque você não tá no foco um dia você vai entender mas esse dia pode ser tarde ou pode ser cedo tudo depende de você é simples essa palavra velho bem como a motivação muitas vezes meu pai já foi de motivação pra mim hoje já não é mais eu não quero eu quero chegar um dia que você vai olhar pra mim e falar Toguro você não me motiva mais porra já cheguei nos meus objetivos e quem me motiva hoje é o Eike Batista mano eu quero chegar esse dia ao vício de você a minha meta é essa porque meu pai já foi de motivação pra mim meu pai já foi um espelho pra mim eu olhava meu pai como um empreendedor caralho meu pai empreendedor caralho o cara é bom o cara é brabo o cara conseguiu o cara saiu lá do nordeste venceu a vida bababá hoje eu aprendi que ele não é bem assim ele me motivou até um determinado tempo da minha vida e eu quero te motivar até um determinado momento da sua vida até você caminhar até você voar até você explodir eu não sou motivação o tempo todo você tem que rasgar do Toguro chupar do Toguro viver da raspa do Toguro até quando a motivação serve pra você até quando meus ensinamentos servem pra você a partir do momento que não servir mais minha missão tá completa a missão do Toguro tá completada o que eu quero de você Fela acredite acredite em você só depende de você dessa porra não depende de mais ninguém não depende da sua mãe da sua tia da sua vizinha é repetitivo mas muitas vezes eu tô falando em mandarim pra você aramaico chinês porque você não tá no foco você não quer você não tá determinado muitas vezes o professor falava vai Toguro faz a redação e eu nem ia ir pro professor vai Toguro vai escreve e ele só queria meu bem só queria ver meu futuro tá ligado e eu sempre entrava na sala de aula pô esse professor chato de novo que só me cobra só fala que eu preciso estudar só fala que a minha hora é só essa e eu tava lá fazendo nada com nada depois que eu saí do ensino médio que eu fui do mercado de trabalho que eu fui pra testar um vestibular que eu fui prestar um vestibular tudo fazia sentido só que já era tarde né o momento que eu tinha pra entender o que o professor queria era o ensino médio era o ensino médio que eu só precisava estudar só precisava ler um livro só precisava entregar o exercício sem colar você acha que eu fazia exercício olha pra mim olha pro Toguro de hoje você acha que eu fazia exercício de matemática era 10 minutos antes de entregar os exercícios eu copiava do meu amigo sempre foi assim sempre não nego não nego não nego existe duas formas de vencer do jeito fácil e do jeito difícil o jeito fácil é você fazer o que tem que ser feito eu não fiz o jeito que tem que ser feito não estudei na hora que era pra estudar não fiz acontecer na hora que era pra fazer acontecer eu deixei o tempo me levar demorou mais tempo eu demorei 10 anos pra eu chegar onde eu tô hoje no Toguro de hoje tem minha independência financeira tem minhas motoca viajar pra onde eu quiser né tem o nome hoje em dia não adianta você ter tudo e não ter o nome tem que ter o nome limpo tem que ter o nome forte olha lá o brabo chegou quem é o brabo? o cara que paga certo o cara que tem pé no chão o cara que entra e sai de qualquer lugar né sem arrumar confusão esse é o brabo o cara que paga tá tendo festa dia das crianças aí ó na quebrada nós estamos dando um rolezinho de robozão no pré-treino motivando vocês aí nesse momento eu posso estar falando em aramaico em grego em japonês em tailandês ou essa ideia pode servir pra você nesse exato momento aí você mudar de vida ah rapaziada aí da quebrada estamos aí no nosso robozão nosso robozinho baseada tudo na festinha dia das crianças rapaziada da quebrada gosta do barulho recapitulando nesse momento eu posso estar falando em inglês mandarim tailandês ou realmente a ideia é servir pra você clara limpa onde você está no foco acorda todos os dias focado no seu objetivo nos seus sonhos nas suas metas lembrando que objetivo e sonho individual cara só você sabe ou só você escolhe aonde você quer ir aonde você quer chegar né muitas vezes sua mãe influencia seu pai seu professor seu guru mas lá no fundo quem manda é você seu coração e pra você chegar lá galera tem segredo só depende de você irmão repetitivo em aramaico é em inglês mas só depende de você rapaziada bora mano bora mudar de vida bora sair da onde você está aí ninguém dando moral pra você todo mundo desacreditando todo mundo falando que você não consegue dando risada falando que você não pode falando que você é isso falando que você é aquilo falando que você é isso ou aquilo bora mudar isso aí confio em você eu realmente confio em você você tem que confiar em você mais tem que sair de casa pra caça espartano matar ou morrer a escola é o treinamento a vida real o mercado de trabalho é a batalha onde quem vence não é o mais educado não é o mais quieto não é o mais burro é o mais brabo é o mais brabo que vence é igual eu falei pra você ser o brabo tem que seguir os passos não precisa ser o nerd nerdão tá ligado aquele que não sabe nem se comunicar estudei ao lado dos nerds os caras estudavam pra passar no Ita tem amigo meu que passou no Ita tem amigo meu formado na USP mas não é brabo você tem que ser brabo o que que é o brabo é o cara que se comunica é o cara que tem contato é o cara que entra e sai com o pé no chão é o cara educado é o cara que entra e sai em qualquer ambiente seja na favela seja no lugar mais pica com o pé no chão esse é o brabo é inteligência não é ser nerd é inteligência o brabo é esse o mercado de trabalho o mercado financeiro a vida quem vence é os brabo é os brabo que vence eu quero que você seja brabo eu quero que você veja meus vídeos em português limpo, nítido caralho bateu a informação não quero que você veja meus vídeos e fale caralho o Itaú está falando inglês repetitivo tem pessoas aí que comentam meu vídeo é 5 anos comentei a mesma coisa é repetitivo é repetitivo eu falava isso para o professor de português professor já é chato pra caramba é zoar moleque da zoeira tá ligado eu tinha um puta potencial olha o que eu falava para o meu professor quem falava isso para o professor eu falava professor tu é chato se liga eu era brabo mas não sabia muitas vezes você é o brabo você é o cara mas você nem sabe o que isso existe você nem sabe desse potencial dentro de você você se conforma com o pouco você aceita o pouco você aceita o pouco você se conforma em perder você se conforma em perder você aceita a perda você vê os polícias ali ele ficou de olho hein será que os caras vão enquadrar a nós não você se contenta com pouco cara você se contenta em ganhar mil reais a vida toda se contenta em ser empregado a vida toda pô Deus bateu o alarme aqui se contenta em receber exporra a vida toda é normal para você ah errei de boa vou levar uma bronca ali do meu chefe está de boa vou levar uma bronca do meu professor está de boa vou copiar minha lição está de boa você se contenta em ser um lixo você se contenta com pouco você é o cara brabo que se contenta com pouco já viu isso passei assim a minha vida inteira me descobri esses dias que eu sou brabo eu mudei eu quis mudar muitas vezes galera estou falando em inglês para você mandarim mas para outras pessoas essa palavra esse momento que eu pego minha motoca e falo a real pode mudar a vida e estamos aqui para mudar a vida eu quero ser formador de brabos eu quero ser formador de brabo eu quero descobrir os brabos que há dentro de você você é o brabo confia você acha que um nerd é o brabo? não mano você é o brabo nós somos brabo fela confia quero ver você na sua horneteira final de semana no robozão feriadão dando um rolezinho se sentindo eu sou brabo respeito o brabo respeito o brabo é isso aí fela confio em você partiu o treino estou motivado ideologia motivar vocês levar vocês para outro patamar confia bom feriado a todos bom dia das crianças a todos pé no chão humildade lembrando que o brabo lembrando que o brabo não se acha o brabo não ostenta o brabo faz faz quietinho faz quietinho faça quietinho fela sonhe quietinho seja aquele cara aquela fênix que ninguém botou fé em você ninguém botou fé em você você acha quem vai botar fé em você só tira nota vermelha só cola todas as provas pedindo cola para os outros quem confia em você os caras tudo debochando você acha que não na rodinha de amigo a hora que você sai você é o cara zoado da roda você sempre é o cara que não tem grana para rachar todo mundo vai para o rolê final do ano viajar e você é o cara que fica lá na pinduca você acha que os caras estão botando fé em você irmão você acha esse cara está dando risada de você você só mais um número para ele um número negativo ainda muda essa porra fela muda essa porra fela confia em você brother está todo mundo desacreditando de você seu professor até sua mãe olha para você e se contenta meu filho é um bosta um cara que só acorda dorme e corme só isso come dorme bate punheta só isso sua mãe se conforma com isso sua família se conforma com isso seus amigos se conformam com isso e você está se conformando com isso mano você está se conformando com isso cara você está aceitando isso você está aceitando o seu merda você está aceitando o seu merda A partir do momento Que você não aceitar mais isso Sua vida vai mudar Eu espero que seja agora Confie Mude Cresça e apareça a fela Tamo junto